O momento aqui não está fora de Palm Beach, fora do Distrito do Norte Porque quando está aqui para sobra, habitantes não, com uma área, exatamente 54 E vai, com uma vizinha aqui, denunciar essa situação, dizendo que é difícil Muitas são anos completamente esclarecidas Então, pedi para o governo, para atender as pessoas que estão fazendo o projeto aqui O projeto aqui, of, está desmantelado completamente o edifício que está me traz O motivo está para sobra, habitantes não temem que o renda não pode esconder de um edifício aqui Para ir para fazer coisas tão malas E está pedindo, pois, para atender o dono para aqui, que não pode fazer o edifício aqui E nós podemos dizer assim, que é geral, não, o edifício está completamente frustrado Pois, se não é bem queira o lugar aqui, seguro que sim, que não o vai querer para sobra E geral, não está completamente frustrado Pois, nós vamos monitorar a situação aqui, hope de cerca Para se não vai indicar o edifício aqui, para não começar a atender com isso Para sobra, é uma rosa vista, dentro do bairro de Palm Beach Meu nome é Carlos Gedala, para 24hora.com, arroba não lhe bida Conheça e promete, de notícia Música Música